E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Molecada, vamos fazer o desafio novo? Vamos fazer juntos? Não sei se eu vou fazer um vídeo pegando essas recompensas aqui, tá galera? Do caminho. Talvez eu faça, talvez não, não sei. Bom, no desafio eu tô usando esse deck aqui. Tô jogando na segunda-feira, às 11 da manhã. O balanceamento ainda não foi aplicado, vai ser na terça, né, amanhã. Então, vou usar esse mesmo deck aí que eu tava usando no push. Já tô usando, tô sem o passe royale. Por enquanto eu não posso perder o desafio, né. E vamos ver o que que sai aqui, ó. Tô com 7 vitórias, não vou poder narrar muito, tá galera? Pode ser que eu faça algum comentário ou não, porque eu tô no horário de almoço aqui na empresa onde eu trabalho. Vamos lá. Opa. Peraí que eu esqueci de porção. Ah, vai sem galera. Esqueci de porção do jogo. A riozão. Pegamos aí um pedreiro, galera. Nossa, pedreiro mesmo. Pode ser que isso seja, por incrível que pareça, pode ser que isso seja bom, tá. Por quê? Porque eu tenho a princesa, tenho a torre bombas, né. Olha lá que top. Vou dar uma investida aqui na outra lane, porque... Agora a nossa torre vai cuidando dos espíritos. Então, a princesa e a torre bombas vai fazer um ótimo trabalho. Nossa, é só cabana. Bem, as cabanas são pesadas, né. Então ele não vai conseguir ciclar. Ele tem umas magias ali pra ir dando uma mão. Ele acabou de jogar o barril dele. Ele ia precisar lá pro... Barril dos esqueletos. Nossa, ele tem a lápide também. É, mas acho que ele não espera a pegar um adversário com princesa, né. Começando a ficar bem complicado por aqui. Eu quero a torre bombas mais avançada, porque a dela pega lá na cabana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passar para ver as princesas Tudo do lado direito Para ele ter que gastar Bola de fogo aqui desse lado Puxar uma pressão agora Vou dar uma intensificada no ataque agora Porque ele vai acabar levando na bola de fogo Beleza No final ficou eletrizante a coisa aqui Bastante dano em área com a princesa e a torre bombas Dificultou para ele Embora ele tenha se saído muito bem Ele quase levou Ali na bola de fogo Deixa eu pôr o som do jogo aqui galera Esse desafio está com muito ouro Está legal para caramba Bastante ouro e bastante gema Então deixa eu ver quanto foi de ouro 10, 20, 30 40 50 mil em ouro galera É isso? Acho que foi isso 10, 20, 30, 40 50 mil em ouro e 50 gemas Bom hein Supercell tem que continuar Generosa sim Teve aquele de 75 mil de ouro E agora esse com 50 mil Já deve ser cemitério hein galera Olha esse goblin com dardos com fúria Minha nossa Olha esse cemitério é o golem delixir aliás Vocês viram o goblin com dardos com fúria galera Que que é isso? É golem delixir Escuta Escuta o goblin galera Que isso galera Que isso Olha esse cemitério é um monstro É um monstro É um monstro Era um terremoto galera É complicado esse deck Beleza Ele só vai ciclar um terremoto aqui Mas de qualquer forma Ele ainda tem que gastar um enlixir Isso é muito bom pra mim É um monstro Galera tô sem palavras com relação a esse goblin com dardos Sem palavras Eu não sabia que nesse modo ele era tão violento assim Chega a ser brutal Beleza Vamos tentar aí Ó Essa batalha que eu perdi galera Eu perdi já na primeira batalha Sabe quando a internet do seu adversário Começa primeiro que a sua Ela dá o start primeiro que a sua Eu tava jogando contra um deck de Corredor, terremoto, mini peca, morcegos A internet dele começou primeiro Ele jogou Corredor e morcegos na ponte Quando eu comecei a jogar Que eu pude soltar a primeira carta A minha torre já tava com 1500 Aí começou o jogo Fomo Batendo um no outro Batendo no outro Mas Ele pegou uma vantagem de meia torre no início Ele ficou só ciclando o terremoto Ele jogava o corredor Eu colocava a torre bombas Ele ciclava o terremoto O corredor dele não batia Só que só ele ciclando o terremoto Ele foi Levando a minha torre assim Porque ele já tinha pegado metade da torre de vantagem Aí perdi Não teve jeito Vamos pro que pode ser a última partida Vamos lá Foi um miss click da parte dele Batalha vai ser difícil Porque Porque o cara tem flechas e tronco Pode ser que seja difícil Por conta disso Se vocês viram Meu cavaleiro demorou a sair Precisa da minha torre bombas O corredor dele Não sei se você Tchau, tchau. Espera o corredor dele. Já estou o tronco. Ficou o mineiro do outro lado. Eu não entendi muito bem esse cara. No final ele começou a atacar a torre com mais life. A torre que seria mais difícil de levar. Ao princípio eu pensei, ele está tentando me preparar uma armadilha, fazer que vai de um lado e vim de outro, mas não entendi. Deixa eu tirar um print aqui. Esse desafio foi gravado na segunda-feira, hoje mesmo, que vocês estão assistindo, no mesmo dia que vocês estão assistindo, às 10h para meio-dia. Estou aqui no meu horário de almoço na empresa, só para a gente se situar. Estou sem o passe, quem quiser ajudar tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem também o meu e-mail. Aquele que me ajudar nesse sentido, nessa questão, eu vou estar enviando meu link de amizade. A pessoa vai me ter aí na lista como amigos, podendo assistir as minhas batalhas ao longo da temporada, ou até mesmo batalhar junto comigo, treinar. Beleza? Vamos coletar aqui essa gracinha. Isso aí. Olha que legal, galera. Os outros desafios. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Ah, é aqueles que não tem derrotas, né? Olha o emotizinho novo. Esse aqui tem derrotas, sim. Até lá espero estar com o passe já, né? Opa, mais um amigo aqui do clã. E tem essas recompensas aqui, galera. Vamos pegar nesse vídeo ainda? Vamos pegar nesse vídeo, vai. Se não precisa gravar, vamos pegar. Vamos pegar aqui 5 mil, muito bom. Picha épica. Acho que eu vou bugar, galera. Não vou querer ouro, não. A carta épica é difícil, né? Deixa eu bugar aqui rapidinho. Pera lá. Vamos pôr aqui, sei lá, um carrinho de canhão. Cadê carrinho de canhão? Ué, aqui. Nossa, tô cego, galera. Desculpa. No canhão eu vou dar um espelho. Só pra mim bugar, tá? Vamos lá. Bugar ficam 11 fichas. Eu completei os balões. Eu tava pegando o balão, completei. O Goblin, porque o Baby Dragon já tem. Eu quero... E agora, galera? Bruxa Sombria, Arqueiro ou Mago Elétrico? Um desses três. Não, Pescador eu não queria. 5 mil. Ficha lendária. Fiquei com 10 agora, se eu não me engano. Pegar o Dragão. É isso aí. O deck que eu usei pra fechar o desafio, tá bem fácil fechar com esse deck. Ele tá filezinho. Tá bala na aguia esse deck. Selo de aprovação M Clash, beleza? Eu vou ficar por aqui, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau!